Cadê Mateus? Cadê Mateus? Cadê Mateus? Cadê Mateus? É a palavra que diz Cadê Mateus? Cadê Mateus? Cadê Mateus? Cadê Mateus? Cadê Mateus? Na igô, cê gô, na igô, cê gô, cê pê rascô, a mar, cê pê rascô. Na igô, cê gô, cê pê rascô, ti dynami se sena... que dinâmia em senha, que dinâmia em senha. Amém! Amém! A senhora do primeiro, a senhora do primeiro, Aman, o primeiro! A senhora do primeiro, o primeiro, O amor, písματα, mê to cân'es, písματα, mê to cân'es, písματα, mê to cân'es. O amor, písματα, mê to cân'es, písματα, mê to cân'es, písματα, mê to cân'es, pai—demais. E aí Liatis, aftão, de negros de a glória que não vai a glória que não vai a glória que não vai Amém. 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 摯stardGian фильма φίστα Γιανννό μου για姨ή στο πέτρινο πεζούλι μόνο για σεία κάθεγγα κι άμα το νύχτοπουλί κι άμα το νύχτοπουλί A música é um cot근ante viral Música Monsta a música Acho a síntese Esses anos Orca particles Amém Amã, 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 amã! Amã, amã, e não trepsa a vida, e não trepsa a vida, amã, amã, amã. Não trepsa a vida, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amante, 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 amante Amante, 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 amante Amante, 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 amante Não é senão, só me lhe dar, mas não. Mas essas, as gás, 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 as gás. Amém. O postos éghi, o postos éghi o papás. Amém, o papás, o postos éghi o papás. O postos éghi o papás, O postos éghi o papás, O postos éghi o papás. O postos éghi o papás, O postos éghi o papás. Amém, o papás. O postos éghi o papás, O postos éghi o papás. O postos éghi o papás. e a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. E a piquei me galio, e a piquei me galio. Vamos lá. 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 Vamos lá.